Agora, Amanda, vamos falar um pouquinho de futuro, né? A gente viu recentemente aí, o MMA Fighting, né? Reportou que sua próxima luta deve acontecer contra a Carlos Pazza em dezembro, né? No UFC 256, dia 12 de dezembro. Você já tem alguma confirmação em relação a isso? Está aguardando alguma coisa oficial? Dá para a gente esperar realmente essa luta? Que foi uma luta que você pediu, né? Você pediu a vencedora lá na Ilha da Luta. O que você pode falar em relação ao futuro para a gente? Treinando eu estou, porque o meu olho está até roxo. Não sei se dá para ver. Mas, é, em relação a contrato, negociar. Estamos negociando ainda para ser em dezembro. Ainda não chegou nada certo. Mas o empresário está negociando e eu espero que dê certo. Eu já queria agora para a Ilha da Luta, entendeu? Em outubro, para não deixar cair esse time, né? Que eu acho que eu estou em um time bom. Mas, se for em dezembro, bom também. Tentou cavar o retorno para a Ilha? Eu queria, porque eu gostei tanto de lutar lá. Acho que teve muita gente que não conseguiu se adaptar ao fuso, né? Para mim foi muito bom, porque aqui na minha cidade eu treino de manhã. Então, treinar, competir lá, que foi às seis horas da manhã de ir lá, o meu corpo já estava mais ou menos meio que acostumado. Então, para mim foi bom, eu gostei. E, Amanda, tem um assunto, né? Eu nem sabia disso. Eu, quando estava fazendo a pauta aqui para a nossa entrevista, eu vi hoje. Você deu uma entrevista... Deixa eu ver aqui, porque é um site chinês, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. South China Morning Post. É isso? Sim, tchau. Então, nessa entrevista você diz que tem vontade de, em algum momento da sua carreira, fazer uma luta de boxe sem luvas, com o argumento de que você quer calar o Marcelão. Explica essa história para a gente. A gente sabe que, hoje em dia, existe o Bare Knuckle, que, por acaso, foi o evento destino da Pia de Vanzan, que, depois de enfrentar você, ela saiu da UFC, se aposentou da MMA, foi lutar no Bare Knuckle, mas de onde surgiu essa ideia? Isso é, de fato, algo que você quer realizar e por quê? Então, lógico que eu penso, primeiro, na minha carreira, no UFC, no MMA, tudo. Mas, num futuro mais distante, assim, eu penso em lutar boxe sem luva, porque o seu Rivas, meu pai, sempre fala que a gente é a geração mimimi. Porque, na época dele, eles chutavam parede. Na época dele, ninguém treinava de luva, não sei o quê. Hoje, qualquer coisinha, a gente se machuca. Então, eu queria lutar sem luva, só para poder mostrar que também é cascador assim, entendeu? Só para provar o tempo, um ponto, mas seria só uma luva. Só uma luta, só uma luta. Seria só uma luta, só para provar. Não sei, tem que experimentar para ver, né? Já tem até as artimanhas de socar com essa parte para não quebrar os dedos. Eu queria perguntar, como é que treina para uma luta sem luva? Oi? Como é que treina para uma luta sem luva? Tem que treinar? Não é uma pergunta. Isso eu vou ter que descobrir. Vou ter que conversar. Eu acho que tem que fazer uma atadura, assim, porque senão, imagina, fica treinando. É, mas não deve usar muita luva também, fofa. E ele me contou uma coisa que eu não sabia. Você já esteve por duas vezes com luta marcada contra a Willy Zayn no início da sua carreira. E essa luta não aconteceu, né? Ia acontecer na China, mas não aconteceu. Conta para a gente como é que foi isso. Já era a sua carreira profissional? Em que categoria era isso? Eu não me lembro direito qual categoria que ia ser. Mas foi antes até de eu ir para a América Top Team. Eu, olha só que doideira. Eu não conhecia a Yang ainda, né? Eu tinha combinado de ir para a China. Acabou que o campeonato não deu certo. Da primeira vez que eles adiaram. Aí, da segunda vez que ia dar certo, acabou que eu fui treinar na América Top Team. Então, imagina que doideira, né? Eu ia lutar com ela antes de eu assinar para o UFC. Antes dela ir para o UFC, a gente ia fazer uma luta lá. Já tem até um enredo, né? Quando você chegar no cinturão, se ela for a campeã. Eu acho que tinha até... Como que chama quando faz o card, sabe? A imagem? O pôster. Eu só vou no meu computador, que fica as fotinhas de todo mundo assim, com cara de marro, tudo. Ah, tipo... O pôster. O pôster, isso. Como se fosse um GP, né? Aham, isso. E, mano, você acha que a Willy Zen, por tudo que ela tem demonstrado pela luta contra a Ioana, você acredita que ela vai se tornar uma campeã dominante? Ou você acha que existe alguém dentro da categoria que pode acabar derrubando ela? Vou refazer a pergunta. Você acha que quando você chegar na disputa de cinturão vai ser ela ou vai ser outra lutadora que vai estar contigo? Eu acho ela muito completa. E sabe o que eu gosto dela? Que ela treina muito. Então, ela não vai deixar o pico cair. Eu acho que quando eu for lutar, assim, pra disputar de cinturão, se Deus quiser, que eu tô treinando bastante pra isso, eu espero que seja com ela, sim. Que eu já tenho até minhas estratégias montadas, entendeu? Pra caso chegue algum dia. Então, eu acho que deve ser ela, sim. Porque pra bater de frente com ela, eu penso que tem que ser uma menina que tem que ter um punch ou um punch muito forte ou que consiga derrubar ela e manter ela no chão. Então, entre as que estão ali no comecinho pra disputar o cinturão com ela, não vejo alguém que possa atirar muito fácil. Mas espero que seja ela, sim. E, Amanda, é muito interessante, né? Você é uma lutadora que sempre, antes das lutas, você fala sobre essa questão da estratégia. Você sempre faz um plano diferente pra cada lutadora. E muita gente exalta isso. Você é uma lutadora que é muito estratégica. O quanto a gente já viu da Amanda Ribas? A gente já viu 100% da Amanda Ribas? Porque a gente sabe, né, que você tem uma base de judô, de jiu-jitsu, mas também vai muito bem na trocação. Não tem problema de trocar porrada. Por esse estilo estratégico de fazer sempre o certo pra determinada lutadora. Quantos por cento a gente já viu da Amanda Ribas? E o quanto por cento você acha que falta? Você acha que você já conseguiu mostrar 100% ou ainda falta muito? Eu acho que ainda falta, porque eu não consegui mostrar o meu Muay Thai agressivo, de nocautear. Só mostrei meu Muay Thai de marcar ponto, afastar o jogo da colega, né? Então, eu acho que ainda falta essa minha parte de Muay Thai pra nocautear mesmo, sabe? Um chutão bem forte, um diretaço. Então, acho que ainda tem, sei lá, 60% de Amanda Ribas ainda pra ver. Que ainda tem que progredir, né? Então, falta uns 30% pra me ver do que eu tô. E mais 30% pra eu melhorar. E, Amanda, considerando que a sua próxima luta seja contra a Carla Espaza, que é uma lutadora que tem um jogo chato de botar pra baixo, né? Qual seria, na sua opinião, como é que você vê essa luta se desenrolando? Você aceita trocar wrestling com ela? Sente confiante nesse sentido? O negócio é usar o jiu-jitsu, se manter de pé? Enfim, como é que você vê essa luta acontecendo? Eu acho que a melhor defesa pra queda é o ataque. Porque, às vezes, toda vez que a gente fica querendo defender muita queda, defender muita queda, toma. Então, se ela vier me agarrando, posso sim tentar derrubar. Porque eu acho que eu confio na minha queda. Porque eu treinei bastante pra isso. Mas eu não quero deixar ela fazer o jogo dela. Aquele jogo de carrapatinho chato, sabe? De ficar grudando. Porque é uma coisa que ela consegue. E se ela conseguir fazer o jogo dela, vai ser ruim pra mim, né? Então, eu vou tentar não deixar ela fazer o jogo dela. Se tudo der certo, na luta. O Aleph perguntou. Amanda, você pretende trocar de categoria? A gente sabe que você enfrentou a Paige, né? No peso mosca. Mas também já falou o quanto você prefere lutar com o peso palha. Como é que é pra você essa questão da troca de categoria? Se você, por exemplo, lutasse na ilha da luta, você ia lutar de boa numa categoria diferente? Ou seria... Você tá focada no peso palha mesmo? Você sabe que já até apareceu a oportunidade pra lutar de 61 quilos, né? Só que, pra mim, eu acho que é muita diferença. Porque o meu normal é 66, 67. Aí, eu caio pra 5,2. Na ilha da luta, eu faço 57. Eu, Amanda, gosto muito da minha categoria, que é 52 quilos. Se aparecer a oportunidade de 57, beleza. Eu pego. 61, dá não. Mas 52, eu pretendo continuar nas 52 quilos. Mas o Abraão pergunta. Você acha que depois das partas, quantas lutas mais você vai precisar pra um tire shot? Ou, se você mandar bem contra as partas, você acha que pode ser já o suficiente? Eu acho que tudo depende de como for a luta, né? Ela é a número 7 do ranking. Então, tá lá entre as boas zonas. E se eu lutar bem, conseguir fazer uma luta, não só vencer, mas fazer uma luta show, sabe? Aquelas lutas que o público queira ver. Aí, eu acho que já dá pra disputar sempre nosso. Se for um lutasse. Mas se for uma luta, mais ou menos, acho que eu tenho que fazer mais um. Vindo com a vitória, lógico. Lógico que se aparecer a oportunidade, eu vou agarrar o meu braço, minha perna, tudo. Mas eu acho que eu ainda tenho que preparar primeiro, subir no ranking, né? Eu tô em 12ª, então, devagarzinho. Se aparecer a oportunidade, eu pego. Mas, na minha visão, eu tenho que melhorar ainda. E pra fechar, o Paulino mandou aqui. Se você acha que vai nocaute ao finalizar, a Carla Espaza. Eu acho que pode ser finalização. Finalização. Boa. Amanda, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui na nossa super resenha do Encarada. Obrigado por ter nos atendido, por ter sido pontual e ter participado aqui com a gente. É um prazer sempre trocar uma ideia com você. E deixa a mensagem final pra galera que te assiste, que tá torcendo por você e ansiosa aí pelo teu retorno. Obrigada a todo mundo pelas perguntas. E obrigada, Coutinho, por ter me chamado, entendeu? Nesse evento especial de 100 mil seguidores. Ó, parabéns demais, porque eu acompanho o seu canal. É muito legal as entrevistas. E acho que faz o pessoal ficar um pouco por dentro do nosso campeonato, do nosso dia a dia, né? Do jeito que você fala. Então, obrigada por estar aqui junto. Cheio de nome de gente chique, né? É durinho que vai vir depois. Mas o que que é isso? No meio de quem que eu tô? Então, eu que tenho que agradecer. E precisando aí de falar alguma coisa, pode me chamar, que eu tô junto. Tá combinado, então. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Uma boa noite pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.